Arruinaste a minha vida Arruinaste o meu viver E agora Ai tu voltaste e eu vencei Vens para me fazer sofrer Eu já te tinha esquecido Eu me senti pobre e perdido E passas a minha porta Sorrindo Sorrindo Com esse olhar que eu bem conheço Vens brincar com o meu sentimento Durante anos te afastaste e me ignoraste Agora julgas que podes voltar e mandar Manipulaste e usaste os meus pensamentos Mas eu não quero, não quero, não posso Mas eu não quero, não quero, não posso Recordar o que sofri Tenho marcas Tenho rancores Sinto pena Por algum dia Deixar Ai que alguém como tu Entrasse no meu mundo Eu já te tinha esquecido Eu me senti pobre e perdido Sorrindo E passas a minha porta Sorrindo 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 Com esse olhar que eu bem conheço Vens brincar com o meu sentimento Durante anos Durante anos te afastaste e me ignoraste Agora julgas que podes voltar e mandar Manipulaste e usaste os meus pensamentos Transcrição e Legendas Pedro Negri